Segundo o representante dos sindicatos, a paralisação dos funcionários da Assembleia Legislativa é por aumento salarial e a efetivação do plano de cargos e salários, que ainda não foi homologado. Nós estamos em Assembleia para deliberar realmente qual atitude o sindicato vai tomar, isto é, se entra ou não em estado de paralisação, em estado de greve. Dos 2.300 funcionários lotados na instituição, pouco mais de 700 são efetivos. Os demais, temporários. Outra preocupação é o prazo político estabelecido pelo TRE, que proíbe após 10 de abril, qualquer reajuste salarial para o funcionário público. Sobre esta paralisação dos funcionários da Assembleia Legislativa, nós procuramos a presidência, mas não tivemos nenhuma resposta, apenas de que já neste mês, os funcionários deverão receber 20% de aumento. É o plano de cargos com o reajuste de 20% atrelado. Caso contrário, nós não vamos aceitar só o reajuste de 20%. E aí Obrigado.